Hey! Você conhece o Nerdlicious? O Nerdlicious é um site que tem o intuito mostrar a cultura nerd geek, como ela é deliciosa. Veja aqui tudo o que te interessa, com conteúdos de games, filmes, cosplayers, livros e séries. E com gameplays de vários consoles. Venha conhecer a Nerdlicious! Links na descrição e no primeiro comentário fixado. Venha pra Nerdlicious você também! Fala pessoal, aqui quem fala é Anderson Schneider, criador de conteúdo do Rio de Janeiro Games e estou aqui com o jogo Phantom Breaker Omnia. É um jogo de luta, é muito legal, eu gostei, eu já joguei um pouquinho pra testar. Eu não vou poder mostrar todo o conteúdo porque tem muito spoiler, então eu vou mostrar pra vocês o básico mesmo do game, tá? As lutas mesmo, algumas personagens. Lembrando que esse vídeo é em parceria com a Nerdlicious, a Delicious de ser Nerd, links na descrição e também no primeiro comentário fixado. Muito obrigado pela confiança. Então, eu não posso mostrar o modo de história pra vocês, apesar que a Itália é muito legalzinha. O jogo não está em português, tá? O jogo só está em inglês, espanhol e outras línguas. Pessoal, só lembrando que a gente está querendo chegar à meta de mil inscritos. Se vocês puderem colaborar com a gente aí, se inscrevendo. Se gostarem do conteúdo, tá? Não precisa ser obrigado a curtir, tá? Mas se vocês quiserem, dá um comentáriozinho aí pra ajudar o engajamento. É isso. Vamos lá? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, o jogo online, eles recomendam que você jogue com internet, né? Tem que usar via cabo. Mas dá pra jogar. Eu joguei via wireless e funcionou muito bem, tá? Um ruim que demora muito pra encontrar a partida, porque o jogo foi lançado agora recentemente. Então, não tem muita gente jogando ainda. Mas o jogo é muito bom, tá? Pelo menos pra mim, não deu problema nenhum. O jogo versus é normal. Você pode jogar com seus amigos. Isso aqui é... Você vai subindo, patente, tá? Ó, o jogo online você tem rank, tá? Você vai subindo. Então é isso. Vamos lá. Dá pra você treinar também. Então vamos pro modo single player. Temos aqui 4 modos de games. O arcade. O Endless Battle. Que é um round. Eu acho que deve ser um round. Eu acho que todos são round. Bom, eu vou jogar esse aqui, ó. Square Attack. Usa seu pai. Olha. Eu joguei muito bem com essa daqui. E joguei muito bem com... Essa aqui. Ah... O mais legal de tudo é que o ataque dela... Fala o meu nome. Schneider. Eu vou usar ela. Style. Ah... Olha, eu joguei nesse aqui e joguei nesse aqui. Eu vou jogar nesse aqui. Pra não ficar tão fácil, tá? E se eu perder, eu troco de personagem. Beleza? Ó, os botões são os clássicos, tá? X, Y... Se você é... Se você é combo, o... É a mesma coisa que os jogos de... É que nem The King of the Fighter mesmo. Só que, cara, eu achei muito bonita a arca. A arca gráfica. Deixa eu ver se eu consigo fazer o meu golpe aqui. Ai, não deu. Ó, o especial. É os dois de trás, que vem o de... É o ZR e o ZL. Que você usa pra fazer o especial, tá? Ao mesmo tempo. Cara, o jogo tá muito delicinha. As músicas, muito boas. Arca gráfica. O desenho, cara. Os sprites, cara, tá muito bom. O jogo vale a pena, cara. Mas ele lembra muito o estilo The King of the Fighter. O jogo vale a pena, cara. Ah, tá muito fácil, cara. Mas o próximo agora é mais difícil. Quanto mais eu devo lutar? Ganhado! Miku! Caso eu ganhe essa aqui, eu troco os personagens, tá? Vou jogar uma que eu não sei jogar. Eu nunca joguei. Vamos ver se eu consigo me dar bem. Como você está hoje? O fogo no seu coração está cair. Ronda 1. Ainda não sei combate. Nossa, cara. Você quer pelar com você? Ela não está cair. Ela não está cair. E ela é com um pagadinho ali, ó. Que é mais forte. Nossa, dá uma coceira no nariz. Eu acho que eu não tenho a escolha. Espera por mim! Ok, vamos começar. Apesar que o fogo no seu coração está cair. Ronda 1. Fala! Deixa eu sair aqui. Eu vou escolher o outro personagem. Não adianta eu mostrar uma personagem só, né? Já que eu não posso mostrar muito do game. Então eu vou escolher... É, mas não é só o personagem feminino que tem, tá? Tem os masculinos também. Deixa eu pôr esse. Infinity. Ah, eu acho que não é masculino, não. Eu acho que é feminino mesmo. Mas tem, eu vi masculino. Isso aqui é masculino. Mano, não sei. Eu acho que não é, cara. É meio androide, não é? Não dá pra saber. Ah, esse aqui é masculino. Isso aqui? O rei é? E ele usa um negócio tipo do Yu-Gi-Oh! Legal, eu vou escolher ele. Ó. Homem-A-Style. Quick-Style. E Hand-Style. Hard-Style. Cara. Eu joguei muito bem com esse aqui. Mas vou jogar com esse aqui. Eu não testei esse aqui. Esse aqui é muito difícil. É porque não é, né? A e B. O B é fácil. Cara, é fácil também. Eu vou colocar nesse aqui. Culsor. Vou nesse aqui. Que é duas estrelas. Vamos ver se é mais fácil. Se for mais fácil, tá muito fácil, né? Ih, eu vou jogar contra mim. Eu mesmo. E eu não sei jogar com ele, né? Você está no warm-up? Vamos lá. O fogo no seu coração está bernando. Legal, é bom que a gente vê. Tem que ter... Caramba, é legal. O que é? É uma porrada mesmo, que... Ah, ia ser perfecto. Ah, eu ia usar especial. Mas é legal, cara, é legal. Bem legal. Eu acho que deve ter. Olha, ganhei um activement ali. Um activement. Não compensa. Cara, mas se vocês quiserem comprar esse jogo vale muito a pena, cara. Se vocês quiserem aguardar também quando sair uma promoçãozinha. Mas eu acho que vai demorar um pouco para ter promoção, né? Ah, pelo menos agora eu tenho uma dificuldade. Pegou. A luta... O vencedor. Não querendo me gabar, mas eu joguei muito Mortal Kombat. The King of Fighters, Street Fighter. Então a gente já meio que se baseia já nos ataques, nos combos. E olha o que eu falo para você. Eu joguei bem pouco, tá? Eu joguei acho que uns 30 minutos e para mim aprender algum jogo. Eu vou te matar. Eu vou te matar. O fogo no seu coração está bernando. Round 1. Olha que legal. É dois contra um esse aqui? Ah, ela controla ele. Ah, pelo menos eu não ataca a criança, né? Não posso pegar o fogo. Não posso pegar o fogo. Não é ruim. O fogo. O fogo. O fogo. O fogo. Não posso pegar o fogo. O fogo. O fogo. Corre, outro. 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 Pretty much saw that coming. Legal. Acho que eu vou finalizar, tá? O que tem que gostei? Vai ter que ir pra comer, ó? Ele veio pela Tew. Ah, a defesa, se eu não me engano, é pra massa. Ah, a defesa é pra trás e pra baixo, tá? Tanto faz, se você bater no fundo... Mano, eu vou tentar jogar uma no difícil, cara. Apesar que eu joguei um online, eu tomei uma surra. Tomei o primeiro pau-pau, mas... Tomei o primeiro. Tomei o primeiro. Tomei o primeiro. Tomei o comando, manor. Você não é meu objetivo, hoje Ela travou meu especial Ah, é Start que aperta o último? Não, mas eu vou sair, eu vou sair, eu perdi Trocar o personagem Nossa, mas é muito bom É um joguinho que você Cara, eu gostei, cara Deixa eu ver se o time é tanque aqui só para ver o que acontece Olha, essa personagem aqui é a M Mas tem uma igualzinha a ela que se chama L Entendeu? Só muda assim Mas eu acho que deve ter os golpes diferentes Cara, eu vou jogar Vou jogar com isso aqui, ó Artifactor Artifactor Agora eu vou colocar ela Nossa, mas ela é bem fraquinha, cara Vamos jogar nessa aqui mesmo Não Vamos jogar nessa aqui, que é diferenciado Cara, é a apresentaçãozinha tudo e antes de começar é muito bom Olha, eu já estou tentando tentar falar com você E o load é turbo, cara Muito bom Porra, é bom Ela é bom para combate Da hora, a defesa dela Da hora, da hora, gostei do combo Gostei Ah, bem, mais um artigo, gente Aí, vale a pena Aí, vale a pena Aí, é muito final O fogo no seu coração está pular Renda 1 Fala 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 Apelação, cara Cara, esse jogo aqui, eu estou felizão, cara Ah, que eu falei lá, que essa é M Pô, eu jogo muito bem com ela Essa aí, eu só não joguei com ela Porque eu já sei jogar, né? Meio chato Meio chato Você tem que terá nada Nossa Nossa Jogando bem? Sim Ah, eu gostei cara, gostei muito Joginho de luta Ah cara, é sempre bom vindo Legal que os gráficos são bem bonitos Ele não é apelativo Tem que ter sangue e tal, mas... Nossa, muito bom cara Ah, gastei meu especial para me defender Ela gastei o dela também Pior que cansa a mão cara O vencedor Artefacto Jogaço, jogaço, graças Bom, eu acho que eu vou trocar de personagem E eu testar o último, tá? O fogo no seu coração está bernando Round 1 Fire Ah, eu vou jogar essa aqui, mas... Ignição Não esclarece Eu não sei A minha Não é Não é Não é Não é Não é Não é Eu quero quebrar Especial Não é Se mais essa aqui eu acho que eu vou perder Muita Vem Fim Isso é tudo que você tem? Bem feito Fim Vem Vem Prendeu em um canto e já era, mano. Mais um. Mais um. Nossa. Achei que ia perder, assim. Ah, agora menosprezou o cara. Cara, mulher, não sei, não sei, não sei, sinceramente. Eu não sei se é aquela aqui. Não, não é. É só uma coisa. É só uma coisa. Cara, já joguei demais com esse aqui. Vamos trocar. Deixa eu ver o outro agora. E pra finalizar, tá? Vamos ver se Endless Battle é o que. Acho que não mudou nada até agora, né? Aqui que eu vou jogar. Aqui que eu vou jogar. Quem é que eu não viu ainda. Assim. Cara, eu vou jogar cafinha aqui, ó. Que agora eu não vi ela. Não, não. Só que ela é fraca. Pelo que tá aparecendo ali. Ela só é rápida, só. A última vez que eu falei que é fraca, foi muito boa, né? Então... É muito fácil. Minha bleda é foda. O que você tem? O fogo no seu coração está cair. Renda 1. Fala. Não. Não. Estou feita. Estou feita. Estou feita. Estou feita. Estou feita. Está feita. Estou feita. Ah, não pegou. É, ela não é muito forte não, mas... Agora pegou, né? Nossa! Esse barulhinho que ela faz é muito da hora, cara! Ah, mano, eu vou perder, vou perder. Tinha que apelar o link que eu ia perder. Mas o barulhinho que ela faz é muito engraçado. É legal, cara. Gostei. Mais um ativo. Vocês viram, quando aparece o ativo e o link de baixo, quer dizer que eu nunca joguei com um personagem. Então... Eu estou terminando com o ativo. Não, 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 não. Não, não, não. Mas olha um tantinho de vida. Não, não. Eu praticamente sabia que eu ia ganhar. Onde? 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 Não, não. Onde? 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 vida consegui mas perdei pouco né eu não recupero nada de vida é sacanagem mas já era agora não posso mais vou tentar apelar de novo e aí e aí e aí e aí e aí e aí é muito legal é que eu não sabia também assim eu achei apelado mais mas eu também sabia daquele gol para descobrir depois não precisa estar no global não é legal cara muito legal eu acho que vou finalizar para mim jogar mais uma partida mas eu vou jogar esse end of the battle aqui vou finalizar com essa personagem aqui o cara tá na minha cara já que ele mostra aqui e eu gostei muito do game e eu vou falar para vocês que eu não achei muito defeito não cara as golpeas mesmo né os combos mudam por tudo O que aconteceu? Meu Deus. Jogar! Nunca joguei também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi um golpe de novo. Cara, para jogar tanto no modo portátil quanto no... Eu testei no modo portátil antes de jogar aqui. E na TV, cara, é muito bom. É preferível jogar na TV porque fica mais bonito a imagem e tudo. Mas no portátil também fica muito bom também. Tchau, tchau. Aqui vem. Dagehikei Sokka. O que? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você está aberto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Em palavras de um ninja legendário, uma outra ganha. Ela é muito apelona. Agora, vamos cantar. Melhor do time do mundo. Tchau, tchau, tchau. Cara, é um jogo que eu faria live se chegava, cara. Ah, vai começar, velho. Já era. Ah, esse pessoal dela pegou também. Eu gostei daquele golpe de cima, né? Ah, mano, agora vai papelando. Que legal. Gostei, gostei, gostei. 3 wins, acho que é o máximo que eu consigo. Global não. Bom, então pessoal, muito obrigado aí para quem assistiu. É, como eu falei para vocês, a gente está querendo chegar a mil inscritos aí, se vocês puderem ajudar. Dá um joinha se gostaram do conteúdo. A gente sempre está trazendo novidades. E não se esquece também de entrar lá no link da descrição, onde vai ter o análise escrita, tá? Que fala mais detalhadamente sobre o game. E também, confira lá também no Nerdlicious. Esse vídeo vai estar lá, tá? Se você estiver assistindo pelo Nerdlicious também. Muito obrigado aí para todo mundo que assistiu, que sempre está acompanhando a gente, que dá um joinha. Compartilha com os amigos aí para ajudar. E gosta do conteúdo também. Muito obrigado. Agradecer a Nerdlicious pela confiança aí, pela cake que cederam para a gente. Cara, o jogo é muito bom. Vale a pena. Eu não posso mostrar algumas coisas porque foi a própria empresa que pediu para não mostrar, para não dar spoiler para os futuros usuários do game, né? Então, o game é bom. Tem bastante conteúdo, tá? E é por ser de luta, ele tem um fator replay muito bom, entendeu? Então, eu recomendo o game. O único probleminha que eu falei para vocês é o modo online que demora muito. Pelo menos o que eu vi até agora, no momento. Na análise escrita, vai estar escrito alguns defeitos que eu achei depois, tá? Que eu vou jogar esse jogo mais um pouco ainda. Ver se tem alguma coisa probleminha no modo história, no modo online, algumas coisinhas mais, beleza? O único defeito também que eu achei que não tem português, né? Mas jogos e lutas geralmente a gente não precisa, mas o modo história precisa do português, né? Isso já fica um pouquinho mais chato. Mas se eu não me engano tem espanhol que algumas pessoas conseguem entender um pouquinho melhor. Mas tem o inglês também que ajuda você a aprender o inglês, tá? Que a gente aprende geralmente o inglês com jogos ou com música. Fazendo cursinho também, mas eu acho que jogos e música resolve melhor. Beleza? Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. E é isso. Valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau.